Bom, eu vou falar um pouquinho sobre as minhas impressões com relação ao evento. O evento está muito bem estruturado. O dia de ontem foi o dia onde nós falamos mais de cenário macroeconômico, cenário externo. Estados Unidos estabilizando e com indicadores melhores. Europa ainda um pouco andando de lado. E os países emergentes assim mais devagar, desacelerando um pouco os seus processos de crescimento. Diante desse cenário externo, começamos a olhar quais seriam as possibilidades de agregarmos valor aos nossos portfólios de investimento com outros segmentos de investimentos que tragam esse valor agregado. Que tragam, num cenário de taxa de juros declinante, no longo prazo, agreguem valor às nossas carteiras. E aí começamos a ver investimentos em florestas, bastante interessantes. Investimentos de longo prazo. Que, aliás, se assemelham muito aos investimentos imobiliários. Eles têm a característica de fazer um red à inflação. Serem investimentos de longo prazo. E trazerem bons retornos em ciclos longos. Estão alinhados com o perfil das entidades de previdência complementar. Que tem essa característica de investidor de longo prazo. Aliás, vou aproveitar para fazer aqui a minha reclamação. Falamos muito pouco sobre o segmento imobiliário. Que é um segmento que se mostrou bastante importante nesses últimos 3, 4 anos aí. Onde nós vimos um ciclo de crescimento muito bom. Que agregou a todas as carteiras. Fez um red à volatilidade das nossas carteiras. Que foi muito importante no período. Temos esse segmento hoje bastante mais estruturado do que tínhamos há um tempo atrás. Inclusive com indicadores importantes. Que nós podemos fazer o acompanhamento da nossa gestão. Como o GMC. Que é o índice que mede o retorno total das carteiras imobiliárias. E que já é divulgado no terceiro ano seguido pela Fundação Getúlio Vargas. Então não podemos mais reclamar de não termos um benchmark nesse segmento. Então esse segmento mostrou-se importante. E junto com as demais alternativas de investimento que nós estamos avaliando. Investimento no exterior. Investimento em florestas. Traz uma diversificação muito importante. Para as carteiras dos fundos de pensão. E num contexto geral. Eles cumprem a finalidade. Da gente fazer um red à inflação. E da gente estar buscando esses retornos no longo prazo. Investimento em florestas. Investimento em florestas. Investimento em florestas.